Música 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 Tem alguma forma dessas pessoas identificarem os contratos de dor elas mesmas e elas mesmas quebrarem os contratos? Existem contratos e contratos. Existem níveis de contratos que as pessoas já não tem mais como se cuidar sozinhas. Porém, vamos conversar sobre um aspecto, que é um aspecto já da máquina, mas a gente introduz nesse assunto para poder entender. Uma célula doente contamina as células sadias. Uma célula sadia também contamina a questão doente e cura as células doentes. Quando você faz uma introspecção, quando você volta para dentro de você e você pensa assim, o que é que está ruim na minha vida? O que é que está me fazendo sofrer? Primeiro é você mesmo. Mas de que forma eu estou me fazendo sofrer? Bom, eu não consigo relacionamento sadio. Pronto, você tem um contrato em relacionamento sadio. Tenho certeza disso. Aí a pessoa tem que se perguntar, faz uma listinha, o que é que eu busco nos meus relacionamentos e o que é que eu encontro? Por que eu mantenho o padrão? Ok. Ela identifica. Vamos só entender aqui. Então, o que está falando é para a pessoa definir uma metodologia. Metodologia, sim. Tá. Anotar e escrever. É isso que você está falando? Ou, ou, gravar. Ou fazer uma sessão de autoanálise. liga o gravador e fala, 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 fala tudo que vier à cabeça. Fala, fala, fala durante umas duas horas. Interessante. E depois se escuta. Sobre aquele tema. É, sobre o tema. E depois se escuta. É interessante. Só se escutar. Isso é psicanálise, tá? Freud não tinha gravador. Nós temos, né? Eu sou psicanalista, então digo para as pessoas, falam, você quer fazer análise hoje? Grava tua conversa e se escuta. Porque análise é isso. Psicanálise é isso. Você vomita, depois você come tudo de volta. Tá? É isso que é psicanálise. É vomitar e comer de volta. Então, As pessoas estão enchendo a live de corações aqui para você. Ah! Mil beijos. Aí, ó. Tudo corações azuis, inclusive. Que lindo, que lindo. Então tá, pode. Eu amo azul. É. Então a psicanálise é isso. A pessoa, a pessoa, a pessoa, é vomitar e engolir de volta. Porque daí ela vai se entendendo dentro do processo. Então aí entra, se é relacionamento, fala sobre relacionamento, conversa, escreve, sabe, escreve muito, faz uma lista do que aconteceu, né, pega as características dos últimos relacionamentos, né. Eu brinco muito, né, que aquelas duas meninas que se encontra final de semana, compra uma lata de sorvete, um pacote de sonho, de chocolate, não vou falar a marca, um pacote de chocolate, compra não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí vai assistir filme meloso, comer chocolate, tomar sorvete, engordar mais um pouco, né, daquilo que elas têm problema, porque eu digo, eu digo, que se você está fora do peso, mas se ama, você está linda, está lindo, está tudo certo. Agora, você pode estar com o corpo de Miss, um corpo de atleta, se você não se ama, você está horrível. Sim. É uma questão de amor próprio. Mas, enfim, ela reclama que está gordinha, reclama disso, porque ela joga a culpa em cima do peso, em cima da aparência, essa é a questão, ela não faz nada para melhorar. Aí ela vai, ela se junta com outra amiga que pensa igualzinho a ela, tá, e vão comer chocolate, tomar sorvete, juntas, assistir um filme meloso, e imaginar o que poderia ser a vida de verdade, se ela tivesse coragem de viver. Então, para por um instante, e fala assim, bom, peraí, minha amiga não está me ajudando muito. Eu vou escolher uma amiga que faça mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Quem sabe ela me incentiva. Para, gente, para de reclamar de relacionamento com uma amiga que não tem ninguém também. Se tua amiga está infeliz, ela não vai te ajudar. Sabe? Sempre tem aquela amiga, né, que está sozinha, está solitária, mas vive dando palpite no relacionamento dos outros. Por quê? Porque a outra está com luz. Não, mas são os mais palpiteiros são aqueles que não vivem aquilo para poder opinar. Não vivem aquilo, para poder opinar, mas vão palpitar. Sabe? Então, começa, gente, a simplicidade. Se você tem um relacionamento, alguém vai falar mal do seu relacionamento, que não seja você. Porque se você for falar mal, é melhor você sair. Não falar nada. É, fala mal. Agora, se alguém vem falar mal do seu relacionamento, das duas uma, gente, ou quer a pessoa, ou quer te ver sozinha. Sim. Fique esperta. Então, vamos eliminando. Vem falar mal, fala, olha, vamos fazer alguma coisa. Eu vivo é com ele, eu vivo é com ela. Então, eu não aceito, tá? Se alguém tiver que tomar alguma atitude, sou eu, não é você. Então, não vem falar mal. Então, a gente vai cortando as arestas. Vai cortando as arestas. É necessário cortar essas arestas. Ninguém tem que palpitar. O dia que não estiver bom para você, beijo, tchau, nem me liga, tá? Mas é você. Isso acontece em qualquer área da vida, gente. É o trabalho. Você vai procurar, buscar alguém para ter prosperidade e chega a pessoa e não tem prosperidade? É o que eu falo. A pessoa quer prosperidade e vai pedir para o paizinho de santo, às vezes, o sacerdote da Umbanda que tem um casebrinho no fundo de um mato que não tem nem comida para pôr no fogão porque a gente sabe que tem muitos sacerdotes passando por isso no Brasil. Porque no Brasil é um país preconceituoso com certas coisas. Que prosperidade esse paizinho, essa mãezinha de santo, essa Ialorixá, esse Bablorixá ou um sacerdote pode dar para você? Ele não tem. A gente não pode dar o que não tem. É isso aí. Você não tem para ele. Então, para com isso, para de ilusão, para de ilusão. Quando você vê, por exemplo, as pessoas que têm problema financeiro, aí entra na internet e vê um cara com um carrão do ano importado, foto tirada em frente, nunca dentro, em frente, o iate, sabe? Pendurado no helicóptero. Aquilo é dele. Não, eu vou gastar o dinheiro que eu tenho, eu vou pagar 50 mil na mentoria aqui porque esse cara tem. Tem o que, gente? Tem foto. Acorda para a vida. Tem uma mentira. Tem uma mentira. Acorda para a vida. Não existe caminho fácil, a não ser a facilidade que você se proporciona através da sua fé, daquilo que você crê, mas você é autossuficiente. Não existe receita. Eu fazia um ritual chamado ritual de cura coletiva. Eu reunia 200, 300 pessoas e eu fazia um ritual onde as pessoas buscavam cura interior, cura espiritual, aquela coisa toda. Chegou uma hora que eu não conseguia mais alugar hotel em São Paulo. Era cheio de coach, 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 atrás daqueles cursos. Aí você olhava os palestrantes, era um moleque de 18 a 19 anos, ótimo para os jovens. Acho lindo a juventude. Eu sou apaixonado pela juventude. Mas falando de prosperidade, e qual que é a prosperidade que esse menino tem para ensinar os outros? O que foi que ele realizou? Ninguém busca. Ninguém busca. Então, os contratos de tristeza e sofrimento são criados, gente, a todo momento. Quando a gente transfere para uma ilusão aquilo que seria uma ação. Eu criei um termo chamado sonhação. O que é a sonhação? É o sonho com uma ação. Eu quero prosperidade, eu vou lutar para prosperar. Eu quero crescimento, eu vou lutar para crescer. Eu quero um amor muito incrível, então eu vou me preparar para receber esse amor. Primeiro, esse amor não é um cabide emocional para mim. Esse amor não vai resolver as minhas questões. Esse amor é para eu compartilhar a vida com alguém. Os problemas a gente resolve. Divide, claro, a gente divide com o companheiro e a companheira, mas não transforme isso no único objetivo de viver com alguém. Ninguém é obrigado. O outro não te prometeu nada, gente. Na hora que vira o olhinho, até fala muita coisa, né? Você é minha vida, você é meu amor, eu sou seu para o resto da vida. É aquilo ali. Amanhã, ele tem o direito de mudar de ideia, ela tem o direito de mudar de ideia também. E a vida vai se impor. A vida vai se impor. Você já prestar atenção que a pessoa tem que ser ótimo filho, ótimo pai ou mãe, marido ou esposa, tem que estar bem de saúde, tem que estar bem espiritualmente. É muita coisa que a gente tem que fazer. Então, se a gente começa a se cobrar em todos os aspectos e começa a virar um burro de carga de todo mundo, chega uma hora que você não se sustenta. guru Alê. Isso que eu vou falar agora é complexo, mas é a mais pura verdade. Nós nascemos sozinhos, vivemos em sociedade e morremos sozinhos, desencarnamos sozinhos. Então, esse viver sozinho aqui é o seguinte, a gente apoia todo mundo no que puder, quem escolheu viver como eu, escolhi viver e vivo, eu carrego muito o peso do mundo, sim, mas é uma condição minha, eu tenho preparo para isso. Agora, as pessoas que têm uma vida profissional, às vezes, tem lá o seu trabalho, tem lá o seu ganha-pão lá, atrás de um balcão, atrás de uma pequena empresa, ela não pode carregar o peso de uma família inteira no lombo. Essa pessoa vai criar contratos de sofrimento e de dor, porque ela não vai conseguir desviar as questões de vida dessas pessoas. Você entende isso? E as pessoas vão se sobrecarregando, vão se sobrecarregando. É aquela amiga que toda semana liga para ela e fala assim, eu preciso conversar com você, está acontecendo isso, 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 chora, chora. A pessoa fica ótima e ela que recebeu a ligação fica péssima. se ela se atrever a ligar para essa amiga no outro dia e falar assim, eu preciso falar com você, a amiga vai falar assim, não, sabe o que é, eu estou ocupada, agora para a gente falar, porque essas pessoas só sugam, essas pessoas não devolvem. Então, o que a gente faz? A gente ama, ama, chega a pessoa e fala assim, escuta, o que está acontecendo com você? É o que eu faço. Ah, você já pensou como você vai resolver isso? Ah, não, porque é o seguinte, eu não vivo com ele e não vivo sem ele, eu não vivo com ela e não vivo sem ela. Meu emprego é uma droga, mas eu não quero ter outro. Bom, então você não quer resolver. Quando você quiser trabalhar isso, vamos trabalhar, podemos trabalhar terapêuticamente e podemos tomar um café juntos também. Só que é o seguinte, é um café. Porque se você vier com a mesma questão daqui uma semana, você não quer um amigo, você quer um depósito de porcaria. Então, a gente freia. Então, essa construção e essa destruição desses contratos de dor passa mais uma vez. Eu me amo, eu conheço o meu limite e amo o outro, mas amar o outro é dizer também para o outro, acorda para a vida. Não é carregar o outro nas costas. É mais uma questão do eu crístico. Deus carregou a cruz, Jesus carregou a cruz, então eu vou carregar a cruz do mundo. Você não aguenta. sabe? Então, essa questão de como quebrar um contrato. Primeiro, identificar o que está acontecendo. Segundo, é gravar uma conversa, falando sozinho mesmo, desabafando, como se estivesse conversando com o anjo, com Deus, com quem você quiser imaginar. Fala, 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 depois você se escuta. Você vai levar um susto, você vai levar um susto de cair de costas. depois, outra coisa, não se responsabilize por aquilo que não diz respeito a você no sentido do livre-arbítrio. Se você chega para mim, me paga a consulta e me pergunta alguma coisa, eu não estou quebrando nada seu. Você pagou por um trabalho, concorda comigo? O que eu estou fazendo é um trabalho. se eu começo a falar da tua vida sem você me perguntar, eu estou interferindo no seu livre-arbítrio. Se eu te dou palpite sem que você peça, eu estou quebrando o seu livre-arbítrio. Então, é preciso as pessoas entender o que é ajudar e o que é interferir. E o que é permitir que as pessoas interfiram na sua vida e no seu livre-arbítrio. Porque sempre vai ser uma coisa ligada à outra. Sempre vai ser uma situação ligada à outra. Eu puxo para a minha energia que eu não consigo lidar. Eu puxo mais do que eu consigo carregar. Então, é nesse sentido. Eu acho que... Eu não gosto de achar, eu gosto de acreditar, de crer, acreditar e não crer. Eu gosto de crer que essa seja uma possibilidade possível. Muitos de vocês, eu sei que nos assisto, que nos acompanho através desse podcast hoje. E que, de repente, não tem mesmo condição de uma consulta, não tem condição de procurar dessa forma. Então, é com muito carinho que eu digo isso, que vocês podem sim encontrar um caminho de muita melhora. Até que vocês se aprumem e tenham condições de procurar uma ajuda mais profunda. Mas, fazendo isso, vocês vão melhorar demais. Muito bom.